Ok, pessoal, voltamos e deixa eu falar com vocês aqui do cartão do bem. Já está confirmado amanhã aqui no programa o fisioterapeuta que vai falar sobre o momento que nós estamos vivendo e a fisioterapia, já confirmado no programa de amanhã. Cartão do bem, todo mundo tem, quem não tem deveria ter. Cartão do bem é muito bom, clínica alcance, mais de 30 especialidades, esperando por você, se for necessário, mas é bom você ter o cartão do bem. Amanhã a gente volta esse papo do cartão do bem. Bom, agora eu já deveria estar aqui com os nossos convidados que já chegaram. Hoje vai ser um programa muito legal, mas eu nem tirei meu banco daqui, já voltei aqui para o meu lugar. Porque depois que eu fiz o meu comentário de abertura de programa, algumas pessoas aqui, caiu de pau em cima de mim, caramba, vamos lá, vamos ver se eu consigo falar com todo mundo. Alex Silva, a culpa realmente é da gestão, que é má administrada. Sim, se você me acompanha, Alex, desde o início dessa pandemia, e já de alguns meses para cá principalmente, eu sempre falei o seguinte, os governadores, os prefeitos e o presidente se perderam na pandemia. O presidente, ele está administrando, mas ele briga muito mais do que administra. E se perdeu na pandemia. Não podemos nos esquecer que o Supremo deu poder aos prefeitos e governadores. Mas vamos lá, a culpa realmente é da gestão. Não discuto isso, a culpa é de todas elas. Eles erraram muito, eles tiveram um ano e não pegaram. O Alfredo Carrara, fala dos gastos da prefeitura que foi feito e que foi enviado pelo governo federal. Alfredo, nessa sua primeira colocação, eu não posso te responder isso. Eu não sou da prefeitura. Eu não posso falar isso. Ele já esteve aqui por duas vezes comigo e nós perguntamos isso a ele. Quem tem que responder por isso é o prefeito. Eu não sei responder. Ele pode responder. E eu prometo para você que a próxima vez que ele vier aqui, eu vou perguntar isso como já perguntei outras duas vezes. Porque eu não sou do governo, não tenho nada do governo, eu mal conheço o prefeito. Celeste Rebelo, tem dinheiro sim. Quem tem que parar é você. Parar o quê? Celeste, você não explicou. Mas se for bom, eu paro também. Aí ela continua. Você está colocando pano morno no prefeito amigo. Já falei, não é meu amigo e não estou colocando pano. Eu só estudo, me preparo para poder estar aqui todos os dias. Tanto que eu falei para vocês, não tem como fazer hospital de campanha. Quem faz hospital de campanha é o governo estadual. Os que foram feitos caíram na corrupção. Foram feitos e não foram utilizados por várias razões. Equipamento que não chegou e não tinha gente para trabalhar. Você não tem profissionais para trabalhar no hospital de campanha. Monta um hospital de campanha em Teresópolis. Quem vai trabalhar no hospital de campanha? O pessoal da UPA? Os heróis lá da UPA? Como é que eles vão trabalhar no hospital de campanha se eles têm uma UPA para tomar conta? A contrata? Contrata? E o tempo que vai levar para preparar essa gente? E o tempo que vai levar para isso? Mas vamos lá. Aí o Igor Soares. O Igor até falou. Ele acabou dizendo. Não está defendendo o prefeito. É exatamente isso, Igor. Mas cadê o dinheiro? Cadê? Fala sério. Esquecer que o dinheiro veio? Para de querer abafar o caso. É a mesma coisa adiante, né? Eu não esqueci que o dinheiro veio. Eu sei que veio mais de 50 milhões. Mas ele vai ter que explicar isso em algum momento, até para o Ministério Público. O que foi que o Supremo falou? Prefeito e governador. O que o Supremo falou é que prefeito e governador é que tem que fazer. Mas não é isso do hospital de campanha. Eles tomam decisão se vai ter lockdown ou não. Se a cidade vai ficar aberta ou não. Se as pessoas vão circular com o CPF, para e IPA, enfim. É isso que o Supremo falou. Um hospital de campanha, Celeste, é o governo estadual. É o governo federal. Eles têm que montar. E a prefeitura também não teria recurso para isso. Ah, mas tem 50 milhões. Pode botar 200 que não dá para fazer um hospital de campanha. Isso sem contar o que foi acontecido de corrupção que derrubou o governador, né? Para de dizer, Celeste falou aqui, que a prefeitura não pode fazer nada. Pode e deve. Eu não falei isso, Celeste. Você não entendeu. Pode e deve. E tem que fazer muito. Tem que fazer muito. Daqui a pouco você vai ver que mais de 90 pessoas já foram para outros hospitais com as ambulâncias da prefeitura, ou a administração da prefeitura. Então, a prefeitura pode e deve e tem que fazer. O momento é terrível. É terrível. É péssimo. E acho que está sendo mal administrado, sim. O que mais que tem aqui? A Miriam botou aqui, um ano inteiro com poderes. Exatamente o que eu falei no início, Miriam. Um ano inteiro com poderes. Errou. Errou aqui, errou ali. Errou várias vezes. Errou várias vezes. A Celeste botou, eles querem enganar o povo teresopolitano. Eu acho que não seria o povo teresopolitano. Acho que todo mundo aí, a gente não está sabendo o que fazer. Estão desviando... Aí o Alfredo Carrara botou aqui. Estão desviando toneladas do erário público e culpando a população. Alfredo, beleza. Prova? Prova? Me dá as provas, Alfredo. Se você tem, porque eu não tenho. Que estão desviando o dinheiro público. Eu não tenho. Se você conseguir essas provas, traz aqui. Eu te boto no ar e você prova para a gente que estão desviando o dinheiro da prefeitura. Então, tem que provar uma coisa dessa. Você tem que ter os indícios e buscar a prova que o dinheiro está sendo desviado. A Celeste está dizendo aqui outra vez. Tem como fazer o hospital de campanha assim? Não. Você acha que tem, né? Eu acho que não tem como fazer. Não teria dinheiro. Não tem tempo hábil para isso. E não tem gente para trabalhar. Ah, e mais ainda. E os equipamentos? Que a maioria deles são feitos até fora do Brasil. Como é que... Ia comprar onde? Demora muito para isso. Tanto que houve toda essa sugerada aí no governo do Estado, que derrubou o governador. Foi isso. Foi a corrupção, a falta de equipamento. Pagaram o equipamento, não veio. Você não pode comprar, você tem que abrir licitação. É complicado. Aí a Mônica botou aqui. A situação está muito triste para quem perdeu um parente ou alguém da família. Se alguém já teve Covid, sabe o sofrimento que é. Terezópolis está um colapso. Concordo, Mônica. E se for necessário, lockdown para diminuir a infecção e as mortes, que assim seja. Essa é a minha opinião, que Deus abençoe a cidade. A Celeste voltou aqui. O povo está morrendo e esses gestores não fazem nada ou não querem fazer nada. O Alex, uma vergonha. Leva as pessoas feitas animais para matadouros, longe das famílias, morrem e nem o caixão a prefeitura dá. Olha só, o Alex. Mais de 90 pessoas. E eu botei aqui na televisão e botei também na nossa página. Na página do programa Hélio Carracena. As ambulâncias saindo daqui. Sabe por que as ambulâncias estão indo embora? Porque não tem hospital de campanha. Ah, mas você está dizendo que não pode fazer? Sim. Se tivesse um hospital de campanha, um ano atrás, não tivesse a corrupção que aconteceu, o problema estaria amenizado hoje. Não é só em Terezópolis, não. Em todos os municípios. E outra coisa. Cadê o nosso hospital público? Então não é o prefeito. São os prefeitos que passaram. São todos os prefeitos. Nós hoje temos três hospitais em Terezópolis. Beneficência, HCT e Hospital São José. Não dão conta. Não dão conta. Precisa de um hospital público municipal aqui em Terezópolis e alguns milhões aí para construir um hospital. Nesse momento, não tem mais jeito. Então você botou aqui. As pessoas estão indo para outros lugares. Estão. Porque aqui não tem. Como em outros lugares também não tem. E às vezes tem que vir para cá. O Alfredo voltou aqui. Cadê o hospital de campanha? Eu já falei sobre isso. O Alex. O Alex botou aqui. E a imprensa parece que está passando a mão na cabeça do prefeito. Ou será que só eu que percebi isso? O Alex, eu não sei se você percebeu isso. Eu não posso falar pela imprensa. Eu posso falar por mim. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário. Tem feito altas e severas críticas ao governo municipal. Se você acompanha meu programa, você deveria saber disso. Tem feito muitas críticas ao governo municipal. A comunicação. Não é a comunicação da prefeitura. A comunicação com o povo. Eu acho que não poderia ser esse carro de som que roda aí pela cidade. Eu acho que tinha que contratar carro de som de todo mundo. E botar carro de som nos bairros. Eu acho que tinha que pegar as vãs escolares e botar a fiscalização dentro das vãs. E percorrer os bares. Os bares regionales. Fechar. Já estão fechando. Agora já estão fechando. A guarda municipal e a polícia militar. Tem que parar as pessoas na rua. Ah, tem que multar todo mundo. Você não pode multar. Não tem lei para isso. Então, que se crie uma lei para isso. Então, quando você bota aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Subiu aqui. Então, a prefeitura, ela está aqui. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário. Critico e critico muito. Talvez seja um dos poucos que estão aqui, mas criticando diariamente. Agora, também elogi como fisiologia hoje a UPA. Aos funcionários da UPA. E, engraçado, eu não vi ninguém aqui concordando comigo. Ninguém concordou comigo. Quando eu falei o que funcionava da UPA, está trabalhando até 48 horas. Aí está aqui Mônica. Obrigado, Mônica. Lia, Celeste. Celeste, muito obrigado. A Celeste falando aqui. Estou gravando. Pode gravar legal. Mas não precisa não. Tem no YouTube. Lia, boa tarde. Minha irmã também está aqui assistindo. Celeste dizendo aqui que algumas pessoas têm medo de falar o que está na cara. André Machado assistindo. Quem vai fazer alguma coisa pelo povo teresopolitano? Celeste voltou. Celeste, somos nós. É o governador, é o prefeito, são os vereadores. Entendeu? Porque na hora de ir lá na prefeitura cobrar, ninguém vai. Na hora de ir na Câmara cobrar, ninguém vai. O pessoal cobra muito é aqui. Quando eu pego e falo e boto aqui a cara. Então, estou aqui. Agora, eu não sou governante. Vamos lá. Continuando. Um grande beijo. Está fazendo falta a doutora Maristela. Ela está aqui comigo. Bibi está mandando um beijo para você, hein? Daqui a pouco ela está aqui. O que o povo teresopolitano tem feito? Estou em casa há um ano, enquanto o povo está fazendo festinha e vivendo com se tudo estivesse normal. Rafaela Loureiro. Exatamente isso, Rafaela. Eu falei sobre isso ontem e falei sobre isso hoje. Vocês me acompanharam ontem. Vê o quanto eu fui severo ontem com o teresopolitano. O que mais? Bom, aí... Alex, as pessoas continuam aqui, mas agora eu já não tenho mais tempo. Agora eu já vou entrar para outro assunto. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, o Celeste não é isso. Então, deixa as pessoas morrerem, né? Não é isso, Celeste. Não é isso. Você não está pegando a coisa, né? Não tem ninguém deixando morrer tanto que 90 pessoas saíram de sexta-feira até hoje e foram lá. As pessoas, quando saem da UPA, saem elogiando a UPA pelo trabalho que está sendo feito lá. No geral, agora a doença está aí no mundo inteiro. Não é Teresópolis. É no mundo inteiro. Está tudo errado. Concordo com você, Celeste. Está tudo errado. O que mais? Aqui é Celeste perguntando por que o prefeito não vai buscar um recurso para ter equipamentos. É a mesma coisa quando as pessoas falam assim, ah, o prefeito não compra vacina. O prefeito não pode comprar vacina. Ah, vamos fazer um... Juntar todos os prefeitos e vamos comprar vacina. Não vão comprar porque não tem vacina para vender. Tem que esperar. O país em que o Brasil comprou a vacina, que o governo federal comprou a vacina, tem que esperar a vacina chegar, distribuir para todos os 5.500 e poucos municípios. Então, o prefeito de qualquer cidade, ele não tem, ele não vai comprar vacina. Ele tem que esperar o governo federal entregar. Não precisa... O Júlio está aqui explicando. O Júlio, realmente é verdade. Neste momento, em alguns casos, não é necessário licitação. Mas, para abrir um hospital de campanha, só o governo federal ou estadual. O Felipe, a culpa é da população que não respeita nada. Parabéns pelo programa. E pode continuar vendo aí pelo YouTube. Tem a página também. Bem, a página é do programa Elio Garracena. O que mais? O Igor aqui. Não adianta o povo não entender porque não quer. Aqui, realmente, não dá para ter um hospital de campanha. Isso é fato. E não precisa ser apoiador do prefeito para saber disso. Aí vem o Ricardo. Se não, não podemos esquecer que o secretário de saúde estadual era protegido do prefeito. O prefeito blindou o secretário antes de ser preso. O problema lá deles, né? O problema deles. Ô, Ricardo. Isso aí é... Não... Sei lá se eles eram amigos. Isso aí é eu. Eu vi a foto, tá? O que mais? A Rosa botou aqui, mas não terminou. Rosa Mendonça. E o tratamento sério seria uma... Não falou aqui. O que mais? Rafaela Louredo. De que adianta gastar com equipamento, senão terá quem opere os aparelhos? Mais de 600 leitos ociosos na rede federal do Rio por falta de equipe médica, enfermagem e técnicos. É isso, Rafaela, que eu estou tentando explicar. Não existe... No Rio de Janeiro, os hospitais fechados por falta de gente para trabalhar. E não tem gente para trabalhar nos hospitais de campanha. Faz o hospital. Mas quem vai trabalhar no hospital tem que preparar para lá. Isso sem contar o roubo, né? O que mais? Sandra Moura, José Carvalho, Lucas Fonte. Já estão aqui sim, Lucas. Os meninos já estão aqui sim. Já chegaram. O que mais? Também os campos de futebol têm que fechar. Campo de bom sucesso, todo domingo, está tendo jogo de futebol. Com ônibus de fora e tudo. É uma opção de cada um. Não deveria ter. Não poderia ter. Agora, eu acho, por exemplo, o campeonato... Estão querendo parar os campeonatos. Eu acho o menor problema. Não pode entrar dentro do campo. Só tem o pessoal jogando. E os jogadores, não o caso do bom sucesso, mas jogadores dos clubes grandes, eles são examinados diariamente. A melhor forma de cobrar teria sido nas urnas. É. Boa tarde, meu amigo Helio Garracena e Yolanda Barbosa. Será que você pode me informar qual foi o decreto que o prefeito ia dizer hoje? Não, porque ainda não saiu o decreto, Yolanda. Eu estou falando isso desde o início. Vai sair. Se a gente tiver ao vivo, a gente apresenta para vocês. É. Quasar. É isso? Acho que é Quasar. Ou Quasar. Está aqui querendo saber onde estão os garotos. Já vão entrar. Alexandre Paim, um abraço, meu irmão. Felipe Ferraz. Aliás, Alexandre, vou te ligar para vir aqui me ajudar, tá? Vou te ligar hoje ainda ou amanhã. A culpa é da população que não respeita nada. Parabéns pelo programa. É o Felipe e a Roberto Pimentel. Porque o prefeito não equipou... Ainda não entendi aqui. O prefeito não equipou a camisa e o tireoide. Ou é mais fácil transferir o problema para outro município? Não, o Adalberto. Não é o prefeito que transfere os pacientes para outro município. É a Secretaria Estadual de Saúde. Você pega todos os doentes de todos os municípios, eles vão com o nome para a Secretaria Estadual de Saúde. Quando precisa de um leito de CTI, é a Secretaria Estadual que manda para cá, olha, pega o fulano e leva para um município tal. Não é o município que faz isso. Aqui, a Dijane Quinteiro. Por que não usa o prédio da FESO, perto do centro da cidade, para o tratamento da Covid? Lockdown não tem jeito. Por 30 dias, é para desafogar os hospitais. Para fazer esse trabalho por 30 dias. É a última que agora eu já tenho que... Já estou com meus convidados aqui. Maria Luísa falando, lockdown já. É, isso aí é outro problema, né? Aí gera uma crise econômica muito grande, mas se não tiver jeito, vamos aguardar. Hoje ainda a gente vai ouvir falar disso. Aqui na TV Diário ou na página do programa Helio Garracena? Deixa eu ver aqui. Por que não usa o prédio perto da FESO? É. Mas é a mesma coisa. Você vai equipar um prédio. Você não pode botar um doente dentro de uma sala, que não está preparada para isso. Ela tem que ter um azulejo especial, um piso especial, tudo dentro de uma sala. Não é simplesmente botar o paciente ali. Você não pode colocar. Então, minha gente, para fazer um hospital, são milhões e milhões. E o hospital de campanha, a gente já viu que não deu certo. Fizeram, roubaram e não tinha gente para trabalhar. Estou encerrando, tá? Então, Celeste Rabelo, outra vez aqui, sempre cura, rebelo, sempre culpa a população. Mas a população está errando muito no Brasil inteiro, Celeste. Estão errando muito no Brasil inteiro. Boa tarde, amigo Alexandre, meu irmão. Infelizmente, temos problemas de gestão em todas as esferas. E muito pouco foi aprendido. A gente já debateu sobre isso, Alexandre. Fica aqui o convite para a gente falar disso. Pode ser. Até se amanhã, se for possível. Te ligo daqui a pouco. Bom, agora chega. Não dá, porque eu tenho que ir para o comercial. E eu já tenho meus convidados de hoje. Gente, continue participando. E atenção. Vocês vão ver agora, na volta do comercial, dois meninos aqui de Teresópolis. Eu vou usar um termo que eu não uso, que eu não gosto. Até porque eu não acho que tem em Teresópolis. Eu acho que nós já tivemos. Hoje nós temos bairros populares. Mas é o termo favela. Eles vieram, como eles mesmos vão falar, da favela. Estou certo? Eles vieram da favela. Estão sendo conhecidos já no Brasil inteiro. E já estão ultrapassando barreiras internacionais. Esses meninos vão longe. São de Teresópolis. Quem está trazendo é a Bibi. A Bianca que está trazendo esses meninos para a gente. E já estão aqui. Aliás, estreou ontem um filme na televisão. É 9-1-1. Tem um, mas estreou um segundo filme. Não me lembro agora o nome desse segundo filme. É 9-1-1. 9-1-1 Lone Star. É o nome desse filme. Estreou ontem. No canal de canais Fox, se eu não estiver muito enganado. Tem um ator de Teresópolis. Muito jovem saiu daqui. Daqui de Teresópolis que trabalha, faz um policial nesse filme. Ele é até homossexual no filme. Faz um homossexual. Um policial. Muito interessante a série. Comecei a acompanhar ontem. Esse menino saiu daqui de Teresópolis. Tinha 10, 11 anos. Nem ninguém conhece, né? Mas saiu daqui. A gente volta já do comercial. E lembrando que Mandacaru, lá no alto, pizzaria. Aquela pizzaria. A gente volta já.